Jornal da Cidade Oi, na edição de hoje do Jornal da Cidade a gente fala da eleição para a escolha do novo reitor da UFLA. A votação já é nessa quinta-feira. Hoje a gente ainda mostra o Balsar de Natal para ajudar o Parque Francisco de Assis e tem a previsão do tempo para quarta-feira. Essa semana é de decisões importantes na Universidade Federal de Lavras. É que nessa quinta-feira, dia 5, tem eleição para a escolha do novo reitor. Quatro candidatos estão disputando o cargo. No começo dessa semana, eles participaram de um debate que aconteceu no Salão de Convenções da UFLA. Nessa eleição, quatro chapas estão concorrendo. A primeira, Somos Todos UFLA, tem Fátima Maria de Souza e Júlio Caça-Lousada. Já a chapa Unidos pela UFLA vem com João Crisóstomo de Resende e o atual reitor, José Roberto Escolforo, agora disputando o cargo de vice. A terceira chapa é UFLA para Todos, formada por André Saúde e Giovanni Rabelo. A última chapa que concorre nessa eleição da UFLA é a Renovação Já, Respeito e Responsabilidade, com Francis Val Melo e Eric Fernandes. A votação é nessa quinta-feira e só participam alunos, professores e servidores da universidade. A chapa mais votada é enviada para o Ministério da Educação e aí são eles que decidem qual das chapas assume a direção executiva da UFLA pelos próximos quatro anos. E começou a funcionar essa semana mais uma edição do Balsar de Natal. É uma iniciativa que oferece várias opções de presentes para o fim do ano, com preço bacana, além de ajudar o Parque Francisco de Assis. O Balsar fica bem no centro de Lavras, na rua Álvaro Botelho, ao lado da CVC. Essa já é a sexta edição. Então, a gente está com essa sexta edição. Dá um sucesso porque tem muita coisa. Véspera de Natal, então as pessoas podem vir. Que tem de tudo, de tudo um pouco. E precinho, assim, ótimo. Por aqui tem muitas opções de presentes. E o melhor de tudo são os preços. É, peça a partir de um real a gente tem. Tem muita coisa de marca, de grife, né? A preço bem acessível. O Balsar começou a funcionar esta semana e fica aberto até o fim de janeiro. Quem quiser, ainda pode levar doações, além de fazer as compras de segunda a sábado. Então, a gente, de segunda a sábado, que a gente trabalha aqui, sabe? Fica aberto. E uma coisa que eu queria, assim, agradecer, que eu acho que é muito importante, agradecer a todos esses que colaboram com a gente. Porque se não fosse isso, a gente não estaria aqui, né? Inclusive, o espaço, que a gente também agradece o dono do espaço aqui, da loja. Então, que ele, a gratidão é muito grande por ele. Porque é o segundo ano que ele deixa a gente ficar aqui, esses dois meses. E agora vamos falar da previsão do tempo para essa quarta-feira aqui em Lavras. Olha aí o mapa do Instituto Climatempo. Por aqui, o dia deve ser de céu com muitas nuvens. A temperatura fica entre a mínima de 16 graus e a máxima de 27. Pode chover. São esperados até 20 milímetros, com 90% de chance. Ventos em 17 quilômetros por hora. E a umidade do ar vai para 52%. Para entrar em contato com a produção do jornal e mandar a sua sugestão de reportagem, é só chamar a gente no WhatsApp. O número é fácil, é o 98806000. E também pode ser pelas redes sociais do labras.tv. A edição de hoje acabou e a gente volta amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.